Tente dizer em uma só frase O que você sente por mim É assim falando, coisas que só o amor Responderia por ti Tente usar o silêncio que abate Qualquer letra no papel Ouça o mundo, as rosas que invadem pensamentos E o céu vai se abrir Assim que as flores sorrissem E vai brilhar Se você te seguir Sempre vai estar Em meus sonhos gratuitos, felizes E um dia Torná-los reais Em meus sonhos gratuitos, felizes E um dia Torná-los reais Com você do meu lado Com você do meu lado Tente dizer em uma só frase O que você sente por mim Assim falando, coisas que só o amor Responderia por ti Tente usar o silêncio que abate Qualquer letra no papel Ouça o mundo, as rosas que invadem pensamentos Sorrirem pra ti Meus sonhos gratuitos, felizes E um dia Torná-los reais Meus sonhos gratuitos, felizes Torná-los reais Com você do meu lado Com você na minha vida Com você quero tudo real Com você do meu lado Com você na minha vida Com você quero tudo real Com você do meu lado Com você na minha vida Com você do meu lado 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 Obrigado.